Tiago, não sentes sempre aquele calorzinho de orgulho de cada vez que um português conquista coisas em Hollywood? Sentimos todos, não é, Inês? É por isso que agora, neste nosso segmento Pop Portugal, vamos dar espaço a Tugas que conquistaram coisas. E nesta primeira edição vamos falar de alguns casos recentes. Claro, começamos pelo primeiro filme português nomeado para os Oscars, de que já falamos aqui na semana passada, Ice Marchant é uma curta-metragem de animação incrível que tem somado vitórias nos festivais e que no dia 12 de março estará na corrida ao Oscar de melhor curta-metragem de animação. Vamos todos estar em casa a torcer, com Cássio, quais conto vai ser a loucura? Claro que sim, claro que sim. Quem também não para a sua ascensão em Hollywood é a nossa Daniela Melchior. Depois da sua personagem em O Esquadrão Suicida, ela vai estar em Velocidade Furiosa 10, ao lado de Vin Diesel e Jason Momoa, e já a vimos no trailer, mas também tem um pequeno papel em Guardiões da Galáxia 3 e aí a ser novamente dirigida por James Gunn. Está ainda ao lado de Jake Gyllenhaal no remake do filme Profissão Duro. Há mais, ainda há mais. Vai contrassenar com Liam Neeson em Marlowe e, para terminar, vai estar em Assassin's Club, ao lado de Henry Golding. São cinco, não é? Mas estás a esquecer, Inês, de uma das maiores conquistas do nosso país. Aham. O coração de Chris Evans por Alba Batista. Claro, claro que sim. É verdade, os fãs no resto do mundo não gostaram nada dessa notícia, porque Chris Evans, enfim, deixou de estar solteiro. Mas nós, Tugas que somos, gritamos... Portugal! Portugal!